Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Cristiano Fox e esse é o canal CFOX83 Aqui a gente faz tudo um pouco, review de produtos, review de capacete, test riding, cobertura de eventos Temos vídeo de rolê e hoje a gente tá no nosso primeiro rolê da galera do Café Racer MS Foi fundado um grupo aí pra juntar a galera que tem Café Racer E hoje é o dia do primeiro rolê, já estamos na chuva né meu? Foi bem legal essa vinda, estamos em Maracajú, Mato Grosso do Sul E coincidentemente encontramos uma galera do Paraguai que tá parada aqui, vou mostrar as motos pra vocês Mas se você não é inscrito já inscreva-se e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo que a gente fizer por aqui Aí galera, essa é a Interceptor, a galera tá usando bastante ela, a Continental GT, é outra Interceptor Tem uma 500, tem um CBzão aqui que veio na chuva, sem paralama ó, sem paralama, o barro voa tudo Aqui tem uma GT, a Continental GT Galera de Campo Grande Tem mais outra Interceptor aqui E aqui as Classic Bastante moto, por mais que é um domingo chuvoso, ainda deu gente A galera tá disposta aí a dar rolê Um posto bem legal, inaugurou há praticamente 6 meses Foi em setembro de 2021 que inaugurou esse posto que a gente tá E esse posto é o posto talismã aqui em Maracajú Ó E o rolê tá bem da hora A gente vai dar mais um tempo aqui Mostrar a galera do Capé Racer e a galera que tá aí disposta a dar na chuva Nem a chuva segura esse povo ou não? Bora, sim Acelera na chuva O rodão é refrescado É bom, né? E aí? Claro, claro Claro É isso É isso É isso Se inscreva no canal. 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 E é isso aí, galera. Vamos rodar. Moto parada não dá, não tem história. E a gente, em vez de ficar contando a história que a gente ouve por aí, a gente vem escrever a nossa história. E é isso. No mês da mulher, no mês da mulher, a única mulher no rolê da Café Race, fala pra gente aí como é que tá sendo esse rolê. Tá sendo muito bacana, acho que é a segunda vez que eu pego, assim, chuva na estrada, é bom que a gente adquire experiência. E é isso, o negócio é emoção. O parental, o配 dooths são um, o que vamos fazer, tá? E a gente querensionado, né? E aí, ó. Oandalagem do pé, né? E aí, ó, nós vamos fazer a sua conta. E aí, ó. Os modelos aqui, Continental GT, esse aqui tá com retrovisor ponta de guidão, lá vem com essa proteção aqui da coifa, é uma moto bem bonita. O visual retrô, clássica, pra quem gosta da cultura Café Hacer, essa é uma moto bem adequada. Aqui temos outro grafismo, um grafismo bem bonito, é um preto com dourado, lembra aquela Lotus do Senna, olha que louca. Vou dar mais um giro aqui, essa aqui é uma Interceptor, tá meio original, guidão mais alto, mas se você coloca uma do lado da outra, é o mesmo motor, muda o tanque, muda a posição de pilotagem, muda o estilo do banco, o banco já é reto né, preza pelo estilo, não pelo conforto. Aqui temos uma Classic, e aí a Classic ali é a última edição né. ó, Meteor, a gente já tem vídeo da minha Meteor no canal, essa é a Classic 500, Classic 500 bem bonita, e essa aqui é a última edição né, a última Classic que saiu. Olha que bonita, alforge, ainda tem os detalhes aqui ó, ó. End of Build Special, fim da produção. bonita né. Vamos dar mais um giro aqui, a galerinha tá aqui. Aqui tá a minha CB, minha CB 400, paralama escondida aqui ó, dá pra perceber pra proteger o filtro, mas o paralama, aqui não tem paralama né, então joga o barro tudo ó. Tem mais duas Interceptor, esse aqui o camarada trocou o guidão, Rodolfo ó, um guidão reto, bem bonito também ficou, o estilo, a posição de pilotagem ficou bem agressiva. E aqui do lado, uma outra Interceptor que o dono colocou essa bolinha, tá que louca. E o pneu que ele tá usando é o Pneu Technique, Pneu Technique, aquele Classic lá ó, Pneu Technique Deluxe, tipo estilo Deluxe né. Ó a bandeirinha do Café Racer aqui ó, vou pegar o nosso modelo aqui só pra mostrar a nossa camiseta como é que ficou bonita ó, Café Racer MS, depois a gente paga os Royals pra aparecer. É isso aí galera, esse foi o rolê do Café Racer MS. Se você gostou desse vídeo já inscreva-se, ativa o sininho, pra não perder nenhum vídeo que a gente fizer aqui no canal. Tem vídeo desses Café Racer, tem vídeo de moto antiga, moto clássica, moto nova, lançamento, tem o nosso programa que vai estrear em breve. E é isso, se você gostou deixa o like. Por hoje é só, até a próxima, valeu! Valeu!